a mulher cada do céu mano eu não sou muito de gravar projeto dos outros não mas esse aqui bonito rapaz da fala mesmo seja bem-vindo aqui a mais um vídeo me conta esse carro aí mano esse carro ele tem uma história tipo bem diferente tá ligado esse carro é uma importação direta ele foi importado em 2009 quando ele foi comprar do zero estava dos estados unidos e está rodando pelo brasil tem esse tempo todo e eu fui achar é seu desde quando é meu tem quatro meses mano do céu e eu vou aditei em só faltou isso aqui para comprar da coleção só mano só faltou isso aqui só viado acredita só faltou ele não e a galera que tá todo mundo pedindo também mano não vale a pena galera esse aqui não sai da garagem mano não tem é o gol para quem não sabe é o golfe mark 5 né o mk5 rapaziada mais raros do brasil né mano tem cinco tem cinco no brasil 5 no brasil e dois são manuais nossa viados é a cama mano nem eu nem manjo muito desse golfe aqui tá ligado tá ligado o problema é que ele é blindado ai eu também tenho um probleminha desse o meu mestre né não é esse aqui eu tô ligado mas deixa eu abrir aqui devagarzinho para bater a porta puxa pra trás né mano já puxa pra gente ouvir o ronco dele aí eu vou botar do lado da hora caralho fio difícil né mano louco demais não louco demais mesmo mano nossa que carro lindo rapaziada é que essa roda aqui estourou o pneu na viagem dele nossa isso é raridade demais mano olha que carro lindo velho nossa cabuloso 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 o freio o lado é bem mora como é que ficou molecada ó você já viu eu vi você olhando os freiozinhos ali já já ele tem uns upgradezinho legal o freio Breno né freio Breno esse aqui você que colocou mano eu já comprei o carro não é original não não é original eu tenho as capas de retrovisor original tenho tudo original para esse carro mano mano muito 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 lindo mesmo a frente deve ter feito alguma coisinha também né a é assim mano é assim mano olha que coisa linda rapaziada que motor que é mano adivinha deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver olhando eu vou adivinhar é o TSI tá caindo aqui a borrachinha aqui bem na hora que não pode cair né na hora do vídeo não é assim mesmo a minha BMW se eu fazer alguma coisa ali ali não cai mano ali é muito zero bonita né mano que carro é esse velho mas mano a parada é a seguinte isso rouba a cena em qualquer lugar mano achei esse carro na Paraíba você foi lá buscar? não mandei vinte cegonha sem ali sem ver? mano comprei sem ver igual você mano eu sou apaixonado por GTI sempre foi sonho de moleque ter GTI mas eu nunca sonhei ter um desse sorte sua que eu não vi primeiro hein mano mas ainda bem que você não viu mano senão você ia ficar sem você ia ficar com a pé você ia ficar com a pé certeza galera do céu mano muito muito louco mano parabéns mesmo deixa eu ver por dentro daqui ó pode entrar mano tirar a câmera pra lá nossa você grava pro YouTube também né qual que é seu canal? fala pra rapaziada aí ó é Juan Oliveira Juan Oliveira quem quiser ver aí o GTIzinho mano só encostar no nosso mano muito diferenciado mano diferente né mano ele lembra aqui um pouco o painel do Fusca não lembra que esse tipo esse bobe assim pouco mano essa parte central aqui é igual do GTI 2.5 tá ligado? aquele GTI 2.5 eu sei sei ele é basicamente a mesma coisa tá ligado? aqui você colocou a azulzinha? mano foi o antigo dono que colocou e fica massa não achei feio não mano tem vários bagulhinhos desse carro aqui que eu prefiro o original mais original possível mas isso aqui eu não tirei isso aqui eu achei legal velho ficou tipo ficou bem ornou certinho aham mas o carro tava muito diferente antes tá ligado? mano do céu rapaziada olha que coisa linda pode funcionar ele mano? mano liga ele aí tem que pisar na embreagem pra ligar segurei segurei mano mete marcha peraí deixa eu passar pro outro lado vai lá vai lá vai lá vai lá que eu te filmo aqui alguma coisa olha a traseira desse carro molequeada que traseira massa então o que que é essa plaquinha aí? por que que é pequenininha assim? vou falar uma coisa pra você vai ficar só aqui só pra galera que vai ver o vídeo mano essa placa aí é o que mandei fazer mano nem sei se pode ou se não pode tá ligado? e você veio de balneário assim? já deu uns B.O. lá tipo a polícia já parou e tal perguntou os cara perguntam mano onde é que você emplacou teu carro? aí eu falo não senhor na Paraíba aí sabe quando dá um bug na mente do policial? ele fica assim consulta de placa eles veem que bate um golfe quando que fala um golfe o cara fala um golfe? ah entendi dá um bugadão dá um bugadão no cara o cara vai falar assim mano sei lá vai que na Paraíba realmente as plaquinhas assim tá ligado? aí tá passando mano tá passando mano só cuidar pra não dar B.O. não tem aconselho não não mano segredo revelado aqui agora não mas o foda é blindado hein viado mano mas dá pra desblindar tá ligado né? eu já vou começar a desblindagem mas fica só entre nós aqui se você quiser só entre nós eu sei todo mundo tá assistindo né? você me ajuda? se você quiser eu dou uma martelada aqui pra você igual eu fiz no S3 isso aí vai ter vídeo depois tá ligado? eu vou dar uma eu vou dar uma pisando embreagem mano que ca... vai morrer é rapaz isso é raridade hein mano você viu mano? isso é raridade velho eu vim até meio de perto comprou? acabei de comprar mano não faz isso vai vai se tratar acabou de vender pra mim tô falando sério vi esse caso não sai mano esse aqui não sai de garagem o dia que ele falou pra mim comprou o M3 eu falei ó liga pro psiquiatra que você tá precisando vamos ver vamos puxando o corte vamos puxar? enfiar o pé? deixa ele esquentar um pouquinho mais é vamos deixar ele esquentando calma aí tá vendo isso aqui ó pressão insuficiente de pneu? ele tá com o step aí ele não tá reconhecendo o sensorzinho tá ligado? calma aí deixa ele tem que dar umas bombadinhas por que ele tá morrendo? mano ele tá com algum problema na lenta dele tá ligado? em alta ele não falha tá parecendo a minha avó tá querendo morrer mano esse carro tem que fazer uma revisão geralzona né? encostar ele mas pode puxar já pode puxar já? é tá já tá já dá pra dar um no corte já dá pra ir cara é louco mesmo mano então vai que massa mano eu já falei que de casa eu não saio mano que massa mano você viu meu sorriso né mano eu vou comprar esse carro dele velho eu vou comprar esse carro dele molecada esse aqui mano que que vocês me falam galera eu vou sair até o título do vídeo mano vou comprar esse GTI MK5 mano esse aqui não sai de casa foi difícil demais de achar mano tá louco velho então mas você vai facilitar pra mim que você já achou? mano mas aí que tá velho agora que eu achei que eu vou comprar eu sei que foi difícil mas você podia facilitar pros parceiros né mano você não vai fazer isso ó MK3 4x4 aí eu compro o MK4 o MK5 e o MK7 mano acabou né o MK1 você vou lá e é? tem lá em São Paulo que é um lá não vou te apresentar não que você compra esse aqui? esse aqui? tem um desse aqui? esse não tem não o MK1 lá o quadradinho ah tô ligado tem um branquinho né tem um branquinho e tem um outro preto também ah pode acho que já vim em verde já mano não muito mal ó deixa chama no corte já pra eu vir aqui de fora vai lá vai lá é vou ver vou ver legal mano legal ele tá originalzinho? é um TSI original? não ele tá estágio 2 já estágio 2 mano você imagina isso aqui colocar igual o meu carro fazer tipo assim um estágio 4 manual mano a parada é a seguinte esse carro aqui não sai mais da garagem eu quero fazer um projeto nele já tô mandando vir as portas não é assim abre seu coração mano mano mas eu tô abrindo meu coração pra você que cara o coração peludo velho tá bem mole já não tá mano não tá você tá vindo todo brinquedo pra minha cara você tá muito amargurado mano não tô mal não tô não é verdade? porra mano eu acho muito louco isso aí faz ele vender pra mim aí faz ele vender faz ele vender pior que se ele entrar no carro não dá pra fazer não dá nem pra fazer mano vai não vai não vai mano que da hora velho olha aqui rapaziada ó spoilerzinho de carbono mano esse carro aqui eu nunca vi na vida mano eu nunca tinha visto nunca mano tem 5 no Brasil só nunca 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 muito massa mano Os tapetes aqui dentro, ó Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, mano Esse aqui nem nos novos não tem, mano Esse, tipo, acabamentinho desse aqui Muito massa, mano Olha o painel Da hora mesmo, mano Demais, viado Parabéns mesmo Não, por ser manual é exclusivaço Pelo que eu sei, dos cinco que tem Três são da SG E tem dois manuais, e esse é um deles, tá ligado? Então, tem esse e outro branco, mano Diferente o carro, né, mano? Diferente, diferente Caramba, esse polo aí, que polo diferente, né? Mas quer ver? Eu fui no encontro Esses dias lá em Balneário Marquei e tal com os caras, aí o carinho encostou com o polo Falei, caralho, mano, seu golzinho é da hora, hein? Não, mas foi sem querer, mano Eu não sabia Eu falei, ô, mano, que golzinho massa Ele falou assim, é porque não é gol, é um polo Faz sentido, né? Por isso que é muito louco Mas você sabe que tem polo GT no Brasil, né? Tem? Tem, bem poucos, mas tem Tem aquele outro também, né? Com duas portas Ó, vamos fazer o seguinte Então aqui, rapaziada, ó O carro, mano, muito top Eu vou, mano, eu vou comprar esse carro dele Vocês vão ver se eu não vou comprar esse carro dele Pô, é só fechar aqui, mano? Vou fechar, vou fechar Prazer conhecer vocês Prazer É nóis É nóis, moleque Tamo junto Falou pra vocês Eu vou embora com meu carro, mano Ali, ó, tá do lado ali Não vai vender mesmo? Não vou vender, mano Isso aqui, mano Piquezinha agora Não, não Mano, ele não vende mesmo, rapaz Eu tentei ir comprar, mano Tentei ir comprar Não vale a pena ver de proposta Ele não é Fala a propostinha pra bosta Fala a propostinha do GTR lá Pra ver se não vai É, não É Mano, ó Comenta no vídeo, rapaziada Tenta comprar esse GTI dele aqui Fechar a coleção Ou não, mano Se você gostaria de ver esse carro no canal Mano, só pra ter Eu tô fechando a minha coleção também É só pra ter, velho Eu tô fechando Eu acabei de começar a coleção, pô Você tem qual? Eu tenho cinco Ih, eu tenho três Então, mas Faltam quatro, cinco só Eu tô pegando um outro agora E depois vem um pouco Cara Ó, eu falo pra você uma coisa Você não tem Um MK3 4x4 Não tenho, não tenho E nem vou ter Porque é difícil Esse não vai ter mesmo É, esse não vai ter Esse vai ser difícil Moleque, é nóis Tamo junto Rapaziada, mano Eu nem vi pra gravar hoje, na verdade Eu parei aqui pra mostrar a BM Com um parceiro Ele chegou e falou assim Mano, eu quero mostrar um negócio Pra você Eu vi e falei Mano, eu vou comprar esse carro Mas ele não quer vender Então Então, nós vai embora Sem GTI hoje, mano Mas Da hora, mano Que massa mesmo Tamo junto, viu Tem que levantar o carro ainda Mas Tem que levantar o carro Tipo, várias coisas pra fazer Não, mas tá bonito Tá bonito já Mano Já que você desblindou O teu S3 Você tá nesse processo, né Me ajuda a fazer isso No meu? Martelinho Pá Que é do vidro Já era Vai ter vídeo Pede os vídeos Se você for esperar o S3 Vai ficar sem gol Que que é? Se ele for esperar o S3 Vai ficar sem gol Os três anos Quase anos É isso que eu vou fazer Mano, lá onde eu moro O Balneário Lá no fundo Tem um bairro meio problemático Eu vou subir a favela Com ele blindado, mano Você bota, Fé? Não boto Vai dar a merda Só não pode vir de fuzil Não, mas aí, mano Aí não sei Vai que vai Vai que vai É, mas desde que não volte Pra mim, cheio de furo Legal, tamo junto Até o próximo vídeo Falou pra vocês Fui